Olha o canso Oi Olha que lugar bonito Olha esse canso Que canso bonito Oi, 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 bom dia Oi, bom dia, gostou, né? Bom dia de novo Olha pra mim Ei Mira aí, olha pra mim, gancinho Aí, tudo bom? Tá feliz, hein? Vamos ver os outros Olha lá Flamingo Ele ali é o famoso Flamingo Acho que é isso Olha quantos E o gancinho Tá aqui, ó Fazendo festa E aí, gancinho Maravilha Casal de fio Ei, rapaz Ele quer papo E aí, tudo bem? Aí Se coçando Quer nada com a vida Só aqui, ó E aí Aí Obrigado.